Nos últimos anos, um dos grandes gargalos da administração pública e dos países de maneira geral, porque a sociedade acaba sofrendo consequências, é relacionado com a criminalidade. Nós temos visto em qualquer meio de comunicação as imagens de situações que só víamos anteriormente em conflitos de guerra, revoluções e assim por diante. Infelizmente, isso está espalhado por todo o mundo e o nosso país, lamentavelmente, especialmente em determinadas regiões mais urbanas, como o Rio de Janeiro, ela apresenta um quadro deplorável, um quadro que nos causa temor enquanto cidadãos e enquanto sociedade. O número de assassinatos, de crimes de toda a ordem, ele tem indicadores os piores em determinados pontos e atingindo, basicamente, as situações, ou digamos, pessoas que estão em situação já de vulnerabilidade. Mas não ficando somente aí, porque nós temos também um avanço para outros crimes que pegam todas as classes sociais. O Rio Grande do Sul tem sido, o governo do Estado, melhor dizendo, tem sido um protagonista nos últimos governos em termos de abrir um debate, abrir uma discussão e fazer ações para tentar controlar essa avalanche. E para isso, além da aplicação de recursos, que é necessário, tomaram medidas muito práticas, como concursos públicos, como a capacitação desses novos servidores, tanto para a Brigada Militar quanto para a Polícia Civil, a compra de armamentos de veículos e o investimento muito alto na questão da inteligência, para poder dar conta de todo outro lado, digamos, criminoso, que tem todas essas, digamos, essas facilidades e usa esses mecanismos aí para matar, para assaltar e, por fim, trazendo todos os danos que a sociedade vai vivenciando dia a dia. Mas eu acho que dois pontos também são importantes de nós salientarmos no porquê desse sucesso que está havendo, se assim podemos dizer, que é a questão da integração das polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar, que durante muitos anos tiveram problemas de conflitos, de não ação conjunta, como de todas as outras forças de segurança agindo integradamente. E um outro importante, especialmente em relação aos roubos de automóveis, se deu com a lei dos desmanches, que fez com que essas empresas todas tivessem uma fiscalização mais efetiva, evitando que os roubos se transformassem em seguida em peças para serem comercializadas. Mas isso tem uma parte importante, tem que ser comemorada, mas, por outro lado, nós não podemos esquecer que a questão da segurança ou o combate à criminalidade, ela tem que se dar de forma multifatorial, ou seja, outros fatores têm que serem agregados. E aí o Estado, ele não pode ficar omisso em outras questões como as da educação e a da saúde, porque os agentes da criminalidade, eles percebem as fragilidades da sociedade, percebem que existem espaços para agirem captando jovens e captando crianças até e mulheres para o crime e também para o vício, já que nós temos aí toda a mãe, digamos assim, a fonte principal de grande parte, se não a maioria desses problemas de segurança e de criminalidade relacionados com as drogas. Os lugares onde conseguiram reverter este problema, com intensidade e com grandes fatores chegando ao próximo do ideal, como um exemplo emblemático de Medellín, na Colômbia, tiveram ações de diferentes segmentos. E a sociedade também foi chamada para ajudar os governos em programas permanentes para que não tivéssemos tantas defasagens entre as comunidades e entre as pessoas. Para o bem vencer o mal, para que tenhamos uma justiça efetiva no sentido de ser respeitada e de que as suas decisões possam ter validade em uma transformação dessa sociedade. E para que tenhamos uma qualidade de vida e tenhamos paz, precisamos, sim, de todos esses instrumentos de repressão, mas que se somem a outros tantos de promoção da saúde, de promoção da vida e do culto à paz. Boa tarde.